Parada dura. Obrigado, garotos. Show! Saiu de abril pra outro, hein? Chegou uma banda dele aí, a outra tá chegando. Chegou uma banda dele, é bom. Ó, atenção. O RM comprou, tava lançando no pré-lanço e agora tá vendendo. E agora vai vendendo. Olha o que ele vem aí, Aníbal. Filha do Dom Rochão. Rosilho, meu amigo. Filha do Dom Rochão. E que mãe? Ela é nascida em setembro de 2020, a mãe é filha direta do Astric of Fling. Na Lei de Suzana, que é uma ganhadora de 25 pontos em 3 tambores e a produtora também de filhos ganhadores em 3 tambores. Quanto é que ela vale a atenção? É o meu! Obrigado, valeu. Sua mãe é criação VPJ. Filha e sem, filha e sem, filha e sem, filha e sem, filha e sem. Aníbal, Dom Rochão, a gente tava comentando, Rosilha, eu acho que é a única. Pelo menos em Leilão é a primeira que estamos vendendo. Eu acho que é a única Rosilha de Dom Rochão. E é baby ainda, é baby. Que eu conheço, só existe essa. E mãe é a Astric of Fling, que deu love of Fling, entre outras coisas, atenção. Eu tenho apenas um milizem. Tem um senhor aqui, tá dizendo presente. Presente? Quem é? Quinho Loureiro. Abraço, Quinho. Alô, Quinho Loureiro. Um abraço de abraço pra você. Eu tenho apenas um milizem. Um milizem, 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 milizem. Essa potranca, ela não é só filha de uma égua Stric of Fling. Ela é filha... É o 50! A Lady Enfling, pra vocês que fizeram o leilão lá, foi o recorde do leilão de 25 anos do Rochão. Isso. Jamaica Silver, hoje. Isso. Potranca, que hoje já virou uma égua. Doadora de embriões do Aras PFF. Isso, fala isso. Exatamente, é isso aí. Você tá indo bem, você tá indo bem. Tô indo bem, tá no caminho certo. E hoje é do Paulinho, do Cuca, mandar um abraço pra eles. Filha do Rochão nessa égua. Foi o recorde do leilão comemorativo de 25 anos do Rochão. E essa potranca é Dom Rochão. Então ela é 3 quartos irmã da Potra. Record do leilão dos 25 anos do Rochão. Será que é boa a Potra ou não? Será que é boa a Potra ou não? Quem me dá 200? Eu tô em 1.150, 1.150, 1.150, Lairdão. Eu tô em 1.150, 1.150, 1.150. Uma, duas. Vou vendir. Em 1.150 só, atenção. Quem me dá 200? Dô-lhe uma, dô-lhe duas. Vou vendir. Em parcelas de 1.150 só. 200. Quem chamou? Uma, duas. Vou vendir. Oi? Totalmente fora de preço. Tem que pedir um para-para aí, porque tá totalmente fora de preço. Então pede aí um que? Para? Para, para. Para, para. Para tudo. É. Porque tá totalmente fora de preço. Filha do grande Dom Rochão e mãe Astrico Fling, Rosília. A única que eu conheço, hein? Rosília, bem criada. Os irmãos dela já ganharam 1.550 pontos na BQM e colocaram o Dom Rochão entre os quatro principais cavalos da história com pouca idade. Ele é um fenômeno de produção, realmente. E uma potra bonita. Olha a morfologia dessa potra. Eu tenho apenas 1.150, 1.150, 1.150, 1.150. Totalmente fora de preço. 1.150, 1.150. Totalmente fora de preço. Completamente fora de preço, atenção. Quem me dá 200? Ó, botas de carrozilha. Hoje o pessoal valoriza tanto a pelagem. Olha aí. Muito bem criada, muito grisaço. Aí você pega uma mãe Astrico Fling, quando você vai conseguir ter a oportunidade de ter uma mãe Astrico Fling numa mãe cheia de Lio direta? Ó, e muito bem criada, muito bem apresentada pelo Aras RM, né? Lembrando que ela tem no sangue paterno Dom Rochão, então tem Dom Rochão, tem Rochão, tem Alamitsu Lede duas vezes, tem do Diego Bárcio, tem até Nalifred. Na linha materna vai ter o Astrico Fling, vai ter cheio de Lio, amigo. Então prestem atenção, que pedigree é esse dessa potranca? Essa tem raça, hein? Essa tem raça. 1.150 e tem preço também. Pode aproveitar. Tem raça, tem beleza, tem pelagem. Tudo que alguém pode querer pra uma potranca, pra um macho, pra quem quiser que é a cavalo, ela tem os pré-requisitos. Muito bem criada. E uma coisa a se ressaltar, o Aras RM é o nosso convidado especial na noite de hoje. Está ofertando sete lotes. Desses sete lotes, português... Um melhor que o outro. Um melhor do que o outro e uma observação muito importante. Só um é revenda. Você vê a maioria dos Aras começando a ofertar em leilão, revenda de algo que comprou e está fazendo reposição. Aí é a marca dele. Eles não, eles criaram, esperaram o momento certo pra poder ofertar ao mercado. Então a gente agradece a confiança no nosso leilão e parabeniza por estar ofertando logo de cara o primeiro leilão deles, seis lotes produção deles. E tem nome de coleguinha. Simone. E a outra é Simália. Consulta! A carta dela com o Dom Príncipe é a Simália. Exatamente. O nome das coleguinha. Eu tenho apenas 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150. Começou. 1.150, 1.150, 1.150. Eu tenho 1.150, 1.150, 1.150 que me dá 200, agora que melhora. Uma, duas. Volvendo aí. Em 1.150 só. Vai 200. Estou aguardando a tensão. Chavando 200, agora que melhora. Uma, duas. Volvendo aí. Em 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150. Arrosetada, né? Eu tenho 1.150, atenção. Avisa. Eu tenho 1.150. Uma, duas. Volvendo aí. Em parcelas de 1.150 só. Vai 200? Sim ou não? Uma. Consulta. Duas. Volvendo aí. Em 1.150. A pergunta do ano que não quer calar. Vai ser do hospital ou vai ser do Ceará? 1.150. Uma, 1.150. Duas. E volvendo aí. Em 1.150, a sua atenção. Quem me dá 200? Quem me dá 200? Atenção. Chamando 200. 1.150, 1.150, 1.150, 1.150, 1.150. Viu? Já chamou a gente pra fumar o charuto do mijo, né? No coco bambu, por conta dele, lá no Ceará. Porque nós vamos tá lá. Agora eu gostei. Gostei. Ele vai pagar minha passagem também? Ah, enfim. Se ele não pagar, ela vai pagar. Aí você também é quieto demais. Eu quero é comemorar com esse menino aí. Atenção. Eu tô achando bom. Eu tô em 1.150. Uma, duas. Volvendo aí. Em 1.150. Parou? Vou vender. Vai na mais. Que compra boa. Que compra boa. Parabéns pra quem tá comprando. E ó, ele é ponto futuro 2025. Vai chegar no ponto futuro, hein? Tinindo. Uma, duas. É um show. De quem é um lance? Uma, duas. Vou vender. É do Ayrton. Parou? Agradeço. Três. Vendi. Ó. Ó. Agradecer aqui. Penúltimo lance. Tava lançando lá. Aras Gs.